Que não tá a puta! Que não tá a puta! Chega! 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 Me tirou daqui? Senta na cadeira e chega! Não, você tá na cadeira e chega! Chega! Tem que ser em curso! Boa noite! Começa agora mais um espetáculo da democracia brasileira! Não! Nossos comerciais, por favor! Nada de vergonha isso! Não, mas... Não foi informado! Tô, mas gente, não dá, né? Não dá, não dá! As regras do debate tem que caler! Pelo amor de Deus, tem que tirar! Os assessores, por favor, retirem-se aqui, por favor! Me ponham a voz de Deus aqui pra mim! Candidato da Atena, você pode se retirar, por favor? Candidato da Atena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu, infelizmente! Continuando a você! Candidato Marçal está se retirando por vontade própria! ANDERSON GUERCIAL Não coloquei a vocês! É apretido! Pessoal! Sim, sim! Ele é sempre Gotivo! Faça East Recupera! Abração! Ah não, o Maçal voltou! Maçal voltou! Voltou! 184! 184! 185! 205! 205! 205! 225! 215! 225! 222! Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Candidato da Tena, eu tenho que pedir que você se retire do programa, porque isso que aconteceu não é possível continuar. Todas as nuances que envolvem a reportagem. Você vê o andar canalha desse sujeito na direção da portaria. Mas veja você como esse canalha, como esse canalha, ele chega sorrateiramente. Ele chega sorrateiramente e eu pergunto a você, é justo isso aí? É justo? Com todos os requintes possíveis e imagináveis de maldade, o cara não teve direito nenhum à defesa, tendo que ver um vagabundo desse e ainda ficar com medo desse vagabundo aí. Sim. Essa acusação grávida teria sido um pedido de direito de resposta, mas eu não posso admitir um candidato que joga a cadeira. A gente não vai poder subir, a gente não vai poder subir, gente. Candidato, era a sua vez de falar da Tena. Era a sua vez de falar. Por favor, Felipe. Vou te tirar do ar. Marçal, quem está falando aqui sou eu. Candidato da Tena, por favor, se retire. Não, vai se retirar agora. Quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. Se retirou, se retirou. Meu Deus. Se retirou, se retirou. Não, vai se retirar agora. Mas aí a gente já tem que passar pela porta. Já tem que passar pela porta. Não, volte para o seu lugar, por favor. Senhoras e senhores, houve um acidente muito chato, muito grave. Eu quero saber o seguinte. Candidato Marçal, se sente bem para continuar no debate? Candidato Atábata, podemos continuar? Candidato Nunes, podemos continuar? Candidato Marina? Candidato Bols? Olha, a cadeirada de da Tena é inaceitável. Não dá para passar pano em agressão de qualquer tipo. Mas vem cá, não vamos olhar para esse Pablo Marçal como uma vítima. Ele não passa de um provocador, que só destrói os outros. Ideias que é bom, até agora não apresentou uma que preste. O comportamento dele nos debates tem sido um desserviço à democracia. Toma aí, sinais da guerra. Tamo juntos. Vamos para cima vencer isso aqui. Isso aqui é sinal de gente que não tem inteligência emocional, de gente que é agressora, assedia mulheres e usa do seu poder para calar as mulheres. Nós vamos defender as mulheres na cidade de São Paulo. E nós vamos para cima e faz o Emmy. É muito importante que os ânimos sejam assentados, porque isso aqui é uma eleição. São 9,3 milhões de candidatos, de eleitores. Está certo? Que estão nos assistindo e não merecem esse espetáculo. Marçal. Então, o candidato Marçal vai sair também. Nós seguimos o... Sim, foi dado, mas eu não tive tempo de anunciar. Senhoras e senhores, os assessores dos candidatos que se retiraram ou que foram expulsos devem se retirar também. Os assessores do candidato da pena se retiraram? Candidato Marçal, os assessores já se retiraram? Não. Fala bem. Tira lá. Por favor, chamem a segurança ali para fora. Daqui eu peço que todos se comportem bem para que a gente possa, pelo menos, terminar bem esse debate. E você queria ter... Se não sou eu ali para segurar o da pena, seria pior. Se não sou eu ali para segurar o da pena, seria pior. Na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, que não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor. Estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar. Você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Então, ele me respondeu, eu perguntei, e é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Aí que eu percebi que o texto era dele, mas não é o mesmo, era ele mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, eu não vou conversar com ele antes de debate, como eu já havia dito. Ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que, quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio. que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta que, na realidade, ele respeitasse democraticamente o nível desses debates. Era para que ele entendesse que respondesse de uma forma civilizada. Então, na tela de passeio, uma mensagem. E, a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado. Nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas. Registrado em cartório. Depois disse que foi pressionado. Jamais foi. Entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lead do processo. E essa pessoa que pediu 500 mil reais para a Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive, trabalhista. Durante esse período, claro, que ninguém é acusado de uma coisa tão nojenta. Porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo... Na televisão, vocês são prova. Pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. Durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum. E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos da realidade publicaram a retratação. Outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma curação dessa dentro da família e fica incólogo. Ela morreu. Depois de três AVCs, ela morreu. Candidado, por que você decidiu a Bandeirantes e o Pablo Mário? Morreu de complicações desses AVCs, muito por causa desses problemas que eu... Tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo e que eu não cometi. Jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher em momento nenhum e jamais cometeria. Isso é, eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter.